E aí galerinha do canal, mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente que eu tinha muita vontade de fazer, que é o Kibe Espero que vocês gostem, queria aqui agradecer a Deus por esse alimento, por essa paz, por essa saúde Pela vida de cada um de vocês que nos segue, que Deus tome conta de cada um Que não deixe faltar o alimento na vida e na mesa de cada um de vocês, amém Queria dedicar esse vídeo para vocês, seguidores, para quem acompanha o canal, que não se inscreveu ainda Se inscreva, deixe seu like, me ajudem, que é um sonho que eu estou realizando Eu sinto que eu já estou realizando, com a ajuda de vocês, né Estamos quase 600 inscritos, está eu aqui hoje gravando, com a mesma alegria de sempre Eu nunca vou mudar Hoje eu tenho aqui a nossa querida água Ketchup, maionese e os kibe Espero que vocês gostem Eu como maionese assim, mas eu não gosto muito não Eu tenho nojo de maionese Eu tenho nojo de maionese Ataora Gente Esses quibe aqui Uma curiosidade Eles são Feitos de sardinha Alguns lugares da Bahia Quem é da Bahia sabe A gente gosta muito do quibe com sardinha Só que o povo Pega sardinha, mistura com tempero e põe no meio Igual carne moída Eu não gosto Eu misturo na massa que tem Trigo Farinha de trigo Dois ovos Cebola roxa Alho Cominho Hortelã Hortelã grosso Que quem é da Bahia também conhece Favaca fina Que quem é da Bahia também conhece E Pimenta De cheiro Que todos aqui conhecem como pimenta doce É assim Deixa eu abrir para vocês verem Não tem recheio nenhum É tudo misturado na massa Mas é uma delícia Está bem sequinho Muito bom Tá bom Tchau 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 Obrigado. Obrigado. São isso pra mim. Obrigado. Muito bom, gente. Experimente aí, vocês. Ao invés de fazer com carne moída, é o mesmo tempero, só que vocês põem sardinha. Gente, é loucura isso aqui. E aí, gente, como é que tá a vida de vocês aí? Gente, tem umas pessoas que já falaram nos comentários que tem problema de depressão. Quando vocês lerem algum comentário de alguém falando isso, vamos apoiar, vamos conversar, vamos chamar pra conversar, oferecer nosso zap. Nosso apoio, porque essa doença não é fácil. Esse dia nós perdemos um grande amigo aqui da nossa cidade que se foi através dessa doença, viu? De uma forma muito trágica. Então, se cuidem. E vamos ajudar o próximo. E aí, gente, vamos lá. 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 E aí, gente. 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 E aí, gente.